Essa é a do verão, todo mundo tá ligado, mais uma do papai E aí DG, mostra aí como é que faz E o tocha, é foda Essa mina é louca demais, mexe com a mente de tocar a paz Essa mina sabe seduzir, desce gostoso pra depois subir Quando sobe ela me satisfaz, é que menos pra ela vira mais Ela é foda e com foda bateu, vou sumir Ela sou eu, ela sou eu, ela sou eu, ela sou eu Quando o beat bate eu desço, na tequila eu enlouqueço Quando o beat bate eu desço, na tequila eu enlouqueço Quando cê fica louco, o que é que você faz, mulher? E eu desço, 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 desço Enlouqueço, enlouqueço, enlouqueço Essa mina é louca demais, mexe com a mente de tocar a paz Essa mina sabe seduzir, desce gostoso pra depois subir Quando sobe ela me satisfaz, é que menos pra ela vira mais Ela é foda e com foda bateu, vou sumir Ela sou eu, ela sou eu, ela sou eu, ela sou eu Quando o beat bate eu desço, na tequila eu enlouqueço Quando o beat bate eu desço, na tequila eu enlouqueço Quando cê fica louco, o que é que você faz, mulher? Eu desço, 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 desço Enlouqueço, desço, 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 desço Eu desço, 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 desço Enlouqueço, enlouqueço Paulinho Produção Tá gostando, né?